Já pensou em fazer uma pós-graduação sem ter que pagar absolutamente nada? E ainda com a qualidade de ensino de uma universidade federal ou mesmo de um instituto federal? No vídeo de hoje eu vou te mostrar três editais abertos agora pra quem tem interesse em se pós-graduar sem pagar absolutamente nada. Essas oportunidades estão muito boas e as inscrições já vão encerrar, então bora lá conferir. Oi, eu sou a Mari e esse aqui é o Mari Hel, o canal que te conta tudo sobre o curso online de graça com certificado. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você por aqui e vai ser um prazer maior ainda ter você como inscrito aqui do canal acompanhando todas as novidades que estão pipocando agora no mês de abril, tanto de pós-graduação presencial como online gratuitas. Tem oportunidade de graduação, vai ter também de cursos técnicos, já mostrei oportunidades de concurso, de trabalho online, muita coisa maneira. Então pra garantir que você não vai perder nada, já se inscreve e ativa o sininho que aí o YouTube vai te avisar toda vez que sair um vídeo novo, tá saindo vídeo novo todos os dias. Então meus amigos, as três oportunidades que eu vou mostrar no dia de hoje são de pós-graduações completamente gratuitas, porém presenciais, tá galera? Já teve dois vídeos esse mês indicando pós-graduações gratuitas e online, eu vou até deixar aqui na descrição do vídeo e no izinho pra quem tiver interesse em ver, mas essas oportunidades de hoje são presenciais, então se você residir no estado onde esses institutos se localizam, pode ser uma boa pra você. Vamos começar então, porque não temos tempo a perder, porque as inscrições já estão se encerrando. Então pra você garantir que vai conseguir ocupar uma vaga numa dessas pós-graduações, sim, bora logo. A primeira de hoje é uma especialização gratuita do Instituto Federal de Alagoas. A especialização é em História do Alagoas. São 30 vagas pra essa pós-graduação. As inscrições vão até o dia 9 de abril, então tem que correr. Pra se inscrever é online, tem o edital certinho, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra poder você ler e depois se inscrever também. E é bem interessante, galera. Essa especialização em específico é pra pessoas que têm uma graduação nas áreas de Ciências Humanas. Pode ser tanto curso de bacharelado, licenciatura ou tecnólogo, não especificam, mas pedem que seja uma graduação em Ciências Humanas. Algum curso que tenha a ver aí com a área, tá? Como eu falei, são 30 vagas e a seleção nesse caso vai se dar por análise curricular. Então eles vão estabelecer uma pontuaçãozinha a cada item que tem lá no seu currículo, que você já fez até o momento, e com base nisso eles vão conseguir classificar os candidatos. Não tem que pagar nada pra se inscrever, então é muito tranquilo, só entrar lá no site e realizar a sua inscrição se você tiver interesse. Vamos pra segunda pós-graduação do dia. Essa agora é ofertada por uma Universidade Federal. Tô falando agora da pós-graduação em Gestão e Inovação de Bens e Serviços oferecida pela Universidade Federal da Paraíba. As inscrições vão até o dia 11 de abril. Também são 30 vagas ofertadas pra esse processo de pós-graduação. Pra esse curso em específico, você não precisa ter uma graduação em nenhuma área em específico. Qualquer graduação serve, tá? Então eles não pedem que você tenha se graduado em Humanas ou em alguma área de exatas. Qualquer curso de graduação serve pra te qualificar a participar desse processo seletivo. Nesse em específico, você tem que pagar uma taxa de inscrição de R$50, mas depois disso você não paga absolutamente mais nada ao longo da sua pós-graduação inteira. As inscrições vão até o dia 11 de abril e também é muito, mas muito maneiro pra quem tiver interesse na área. Essa área de gestão pode ser muito útil pra diversos cursos de graduação e também pode fazer a diferença aí no seu currículo pro mercado de trabalho. E por fim, meus amigos, a última pós do dia de hoje, em especial pra galera de exatas, é oferecida pelo Instituto Federal de Goiás. É uma pós-graduação em Inteligência Artificial Aplicada. Maneiríssima, né? São 30 vagas também. O curso é presencial, como eu falei pra vocês, todos desse vídeo são. Nesse em específico, as aulas vão ocorrer nas sextas e nos sábados, tá? Que é bem maneiro que possibilita aí que você trabalhe e também consiga cursar a sua pós. As inscrições pra esse processo vão até o dia 11 de abril também. E pra essa em específico, você precisa ter uma graduação em uma dessas áreas que eu vou citar agora. Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia de Software, Sistema de Informação ou algum curso tecnólogo da área de Tecnologia da Informação e áreas afins aí com essa área de Inteligência Artificial, que é o tema da pós-graduação. Pra se inscrever também é tudo online, o processo é bem tranquilo, descomplicado. Em todos esses casos, ocorre uma etapa de análise curricular em que eles vão avaliar o que tem no seu currículo, o que você já fez até o momento e pontuar essas coisas aí como forma de classificação. Nessa em específico, eles vão realizar uma avaliaçãozinha aí, tem uma provinha também pra classificar os candidatos. E pra se inscrever nessa pós-graduação específica, você também não tem que pagar absolutamente nada. O processo é todo gratuito, tanto pra se inscrever como pra cursar pós. Muito maneiro, né gente? Então, meus amigos, por hoje foi isso. Se você se interessou por algum desses três editais de pós-graduação que estão abertos agora, já vai aqui na descrição do vídeo, o link vai estar lá com todos os detalhes de como faz pra você se inscrever, os editais desses processos seletivos, tudo o que você precisa saber pra conseguir ingressar em uma dessas pós-graduações. E se você for se inscrever em alguma, me conta aqui nos comentários, eu vou ficar super feliz em saber. E além disso, se você tiver alguma sugestão de vídeo que você queira ver por aqui, ou algum tema de pós-graduação que você queira também, deixa aqui nos comentários também que vai ser uma boa pra me ajudar a guiar aí as minhas pesquisas de conteúdos daqui pro canal. Então foi isso, galerinha. Se você ainda não curtiu esse vídeo, a hora é agora, já deixa o seu like. E se inscreve se você ainda não for inscrito, pra continuar acompanhando essa enxurrada de conteúdo agora no mês de abril, que tá com tudo que você precisa pra te capacitar e turbinar o seu currículo. Então foi isso, meus amigos. Espero vocês amanhã no próximo vídeo. Até mais!